Galera, sou eu aqui novamente gravando mais um vídeo para o meu canal. Eu desde já quero agradecer a você pela audiência dos meus vídeos. E você que está chegando no novo canal, seja bem-vindo. Se ainda não se inscreveu, se inscreva. E a dica de hoje que eu vou dar é como abrir uma empresa nos Estados Unidos. E quanto você pode pagar para abrir essa empresa. Então, como em qualquer lugar no mundo, existe uma coisa chamada concorrência. E se você procurar com calma, paciência e com informação de um e de outro, você vai chegar, você vai conseguir fazer determinados processos pagando bem barato. Então, eu queria abrir uma empresa aqui e eu já tinha visto com os três despachantes, eles cobravam em torno de 500 dólares, 600 dólares, 800 dólares. E aí eu falei, bom, provavelmente tem algum lugar que alguém que vai cobrar mais barato. E aí eu descobri, indicado por um amigo meu, em um outro estado, em outra cidade sem ser Orlando, aí o rapaz, o amigo meu me indicou, mas olha, eu abri a empresa e o contador me entregou a empresa pronta com uma semana e eu paguei somente 200 dólares. Aí eu falei, bom, vamos fazer contato com esse contador, vamos ver o que a gente consegue arrumar com ele. Aí eu fiz contato com um rapaz, brasileiro também, passei todas as informações que eu queria, o tipo de empresa que eu queria abrir, a quantidade de sócios que eu queria nessa empresa. E aí ele disse, olha Moisés, o preço é 200 dólares. E eu questionei, mas não tem uma taxa nenhuma a ser paga? É só mesmo esse valor? Não, exatamente esse valor, 200 dólares. E aí quando foi dois dias depois, ele falou, olha, a sua empresa já está aberta no estado da Flórida, agora a gente só está, vamos aguardar o número federal que vai vir para você, para ela valer em todos os Estados Unidos. E aí quando foi essa semana agora, menos de uma semana que eu tinha entrado no processo com ele, menos de uma semana ele enviou para mim, Moisés, olha, estou mandando para você já de antemão, se você quiser ir no banco, já abrir uma conta para essa empresa, você já pode, com esse papel, você já pode ir lá abrir, né? E vai chegar na sua casa aí, o documento oficial da empresa. Mas eu já baixei na internet aqui para você antecipar, se quiser abrir lá alguma conta bancária, você pode ir lá correr e abrir a conta bancária. E aí eu, questionando ele quanto, com relação aos impostos, né? Quanto que seria a tributação da empresa, ele falou, olha, a princípio ela vai ser em torno de 20% de tributação, mas só que existe algumas jogadas que a gente de contabilidade faz, você pode deduzir várias coisas, você pode deduzir o aluguel da sua casa, você pode pagar ele com o cheque da empresa, todos os abastecimentos de combustível dos carros que você tiver, você pode abastecer e guardar essas notas, e quando chegar na época de fazer o imposto de renda da empresa, você vai fazer e vai deduzir, você pode fazer compras no mercado. Então, tudo que você tiver de comprar, compra no cartão da empresa. Porque a gente não vai conseguir deduzir tudo, mas quase tudo a gente vai conseguir deduzir. E o importante é que aqui é assim, olha, vamos colocar aqui, a minha empresa, ela faturou no ano 500 mil dólares, né? Ela faturou 500 mil dólares, mas dos 500 mil dólares, eu paguei com o empregado 350 mil dólares, um exemplo, né? Então, eu só vou pagar o imposto de 20% em cima dos 150 mil dólares, certo? E aí, em cima desses 150 mil dólares, eu vou pegar tudo que eu tenho, que eu tive de despesa dessa empresa, e vai ser feito abatimento no imposto de renda. Então, às vezes, segundo a informação que o contador me passou, às vezes o governo, ao invés de você pagar, ele, dependendo da situação, ele devolve dinheiro para você, ele te dá dinheiro de volta, né? Então, funciona mais ou menos assim. Então, por exemplo, olha só, um outro exemplo, aí no Brasil, você abre uma empresa, você já tem uma dificuldade para abrir uma empresa no Brasil, mas a sua dificuldade maior é na hora de você fechar. Eu tenho uma amiga minha aí que está há anos tentando fechar uma empresa, e não consegue. E aqui nos Estados Unidos, aqui é assim. Chegou o final do ano, o governo fica esperando você informar ele que você vai manter a sua empresa aberta, porque senão, automaticamente, a sua empresa vai ser fechada. Se você não disser para o governo que você quer manter a sua empresa aberta, automaticamente, ela vai ser fechada, sem burocracia nenhuma. Então, funciona assim, dessa maneira. Então, as coisas aqui são muito fáceis e, através da empresa, você vai construir um histórico de crédito, né? Para quem não tem crédito construído aqui, através da empresa, você constrói um histórico de crédito, você pode, futuramente, adquirir equipamentos para essa empresa, né? Dependendo da área que ela for atuar, você pode adquirir equipamentos, veículos, né? Para essa empresa comprar com financiamento baixo, né? Porque essa facilidade, aqui o país te dá essa facilidade, né? Então, é muito fácil você abrir uma empresa aqui. Então, e a minha dica, assim, você chegar, você quer abrir uma empresa aqui, não vai no primeiro contador, né? Primeiro despachante. Porque, geralmente, ele vai te cobrar aquele preço lá em cima. Então, você vê, eu tive vários orçamentos e consegui abrir com 200 dólares. imediatamente, o cara falou, olha, você tem que transferir esse dinheiro para mim, eu transferi para a conta dele. E, dois dias depois, ele já tinha me mandado, olha, sua empresa já está aberta no estado da Flórida, e agora a gente vai, está solicitando, né, o número federal dessa empresa. E foi muito rápido, e sem burocracia nenhuma, tá? Então, esse vídeo de hoje aí é para você que, que pensa em abrir um negócio aqui nos Estados Unidos, né? e que não tem, assim, informações precisas, né? Então, fica aí a dica para você, né? Que você pode fazer, você pode, assim, adquirir muitas coisas aqui, pagando, assim, o preço justo, ou até mesmo barato, mas desde que você corra atrás, tá? Porque se você for na primeira informação, com certeza você vai pagar bem mais caro, tá? Então, está dada a dica aí. Se você gostou desse vídeo, você deixa o seu like. Se você não gostou também, pode deixar o dislike também, não tem problema, né? E compartilha esse vídeo aí com seus amigos, nas suas redes sociais, tá ok? Até o próximo vídeo aí.